E aí, galera, meu nome é Lili, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de um cara, um escritor, que acabou sofrendo um acidente e teve a grande sorte de ser resgatado e, ainda por cima, uma de suas primeiras melhores fãs. Só que a gente vai descobrir ao longo dessa história que talvez não tenha sido tanta sorte assim. E essa história é o Lino Unido. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Misery, Loco Obsessão, publicado por Stephen King em 1987 com o título original de Misery. Mas antes de a gente ir para a resenha em si, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, compartilhar e ativar o sininho para sempre receber notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal do livro. E é bem legal porque a Simace, em específico, a gente está comemorando aí o mês do King, o mês de aniversário do projeto de Leandro Chibinguinho e Olímpica Cronológica. Então fica de olho que vai ter bastante coisa. Já teve e vai ter bastante coisa bem legal aqui pelo canal. Então fica de olho. Mas então, sobre o que vai ser esse livro, né? Acho que é um dos livros do King que são até bastante conhecidos, principalmente por causa da adaptação. A gente tem então aqui o nosso protagonista, que é um escritor, o Paul Sheldon, em que ele está indo uma viagem, indo para... Eu não lembro exatamente para onde está indo. Mas ele está indo entregar ali o manuscrito do seu próximo livro. Ele acabou de finalizar e ele está super feliz. Ele sofre num acidente durante uma nevasca ali. Ele também tem alguns problemas aí com bebida. E ele vai capota o carro e fica ali num lugar super inacessível. E ele acaba sendo resgatado, pela sorte, por uma das suas maiores fãs, né? Ela se titula ali sua fã número um, que é a Annie Wilkes, que é uma enfermeira. Então, imagina, você se acidentou num lugar cheio de neve, super improvável, e você é resgatado logo por uma pessoa que te adora e logo por uma enfermeira. Então, baita sorte, né? A vida ali deu uma segunda chance para ele. Mas, conforme o tempo vai passando e ele vai melhorando, ele acorda ali, ele percebe que talvez a Annie não seja uma pessoa assim tão equilibrada e que a situação que ele se encontra, ele seja uma situação bem completa. Segundo o próprio King, ele teve a ideia de escrever, então, esse romance durante um voo que ele estava fazendo, em que ele teve um sonho, estava rolando ali um voo meio complicado, umas turbulências, ele teve um sonho super agitado e desse sonho ele acabou tirando a ideia, então, de escrever essa história, todas as coisas que vêm nessa história. Outra coisa bem legal também é que ele criou, inspirou o personagem do Paul Sheldon mesmo, meio que nele, e mais ou menos numa situação que ele estava passando. Ele tinha recém-escrito, então, Os Olhos do Dragão, se vocês viram aí, foi um dos últimos aí que eu fui soltando as resenhas do nosso cronograma, e ele recebeu muitas críticas pelos Olhos do Dragão por não ser um livro de terror, sendo ele intitulado um autor de terror. Então, ele traz aqui o Paul Sheldon, que é conhecido por escrever romances, os romances assim, bem água com açúcar, digamos assim, um pouco mais hot ali, digamos, e ele está escrevendo um livro que foge completamente dessa escrita, e ele quer fugir desse estigma de ser o escritor dos livros da Misery, que, no caso, o Misery vai ser a protagonista dos livros. Então, eu acho que o King meio que faz um autorretrato nele, daquele escritor mal compreendido que quer fazer uma coisa, mas talvez os fãs queiram outra. Outro tema aqui bem importante, que é trabalhado ao longo do romance, que é o vício que o Paul Sheldon acaba desenvolvendo ali pelos analgésicos fornecidos pela ele, e também ele já tem um histórico ali um pouquinho, né, o personagem bebido. O King meio que se autorretrata, porque também foi um período que ele estava ali tentando se livrar das drogas e do álcool, então mais aí, digamos assim, uma marca do King no próprio personagem. O título do livro também remete Misery, como eu falei, é a protagonista dos livros escritos pelo Paul Sheldon, que é o personagem, então traz aí essa relação direta, digamos assim, mas o King também quis trazer aqui uma relação com o próprio sentimento, né, de Misery, que eu tentei achar uma boa tradução, mas acho que as traduções convencionais não remetem, assim, tudo que esse livro, o que essa palavra quer dizer, então eu poderia ser, tipo, miséria, digamos assim, mas não pega bem o coisa, eu acho que seria, assim, tipo, desgraçamento a palavra que eu escolheria para traduzir Misery. Outra ideia desse livro em específico era ter sido lançado sobre o pseudônimo do Richard Beckman, mas antes do King terminar de escrever, ele acabou sendo ali, então, desandado, né, acabaram revelando que ele era o Richard Beckman, então daí já não fazia mais sentido, ele acabou soltando mesmo como Stephen King. Muito bom, muito interessante essa história, porque quase que vem mais um do Beckman aí. E outra coisa legal também, bastante bacana sobre esse livro, é que ele ganhou o Brainstalker Award de 1917, merecidíssimo, e também ficou em quarto lugar dos livros mais vendidos desse mesmo ano, então vamos provando que, né, esse livro é bom pra caceta. E mais uma coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo, antes a gente realmente, para minhas impressões da resenha, é que o King, ao longo desse livro, ele fala de diversas citas, outros diversos livros, romances e tudo mais, grande parte porque, claro, o autor, o protagonista principal ser um autor, mas, assim, só deixando aqui bem claro, se você ainda não leu O Iluminado, aqui vem uma bomba gigantesca do final do Iluminado, ele conta basicamente quase tudo o que acontece. Ele chega a fazer isso em outros livros, mas eu acho que de forma bem mais rápida, ou talvez, tipo, não sejam histórias tão famosas, assim, a ponto de você relacionar o que ele fala, a qual livro e qual história, né, ele tá se referindo. Mas aqui fica muito, muito evidente por causa do nome do hotel ser tão famoso. Então, assim, King adora um spoilerzinho, assim, é uma metralhadora, mas, assim, eu acho que de todos que ele fala, alguns até eu queria ler os mais clássicos, digamos assim, mas com certeza eu já esqueci o que ele falou. Agora, do Iluminado, se você for ler e souber, conhecer a história, você vai tomar espaço. Indo então para as minhas impressões em si, esse com certeza era um dos livros do King, eu poderia colocar, tipo, talvez um top 5 de ansiedade que eu tinha pra ler, porque é simplesmente um ânimo, eu acho que todo mundo que lê esse livro adora, todo mundo que gosta de thriller, pelo menos, né, vai gostar muito dessa história, e não tinha como eu não estar super empolgada pra ler, pra saber o que vai acontecer, pra descobrir o que é tudo isso que todo mundo fala que é tão bom, né. Mas eu sabia muito pouco dessa história, eu sabia basicamente a história do escritor que sofreu um acidente resgatado por uma mulher muito louca. Então, era basicamente o que eu sabia, eu acho que é basicamente o que precisa se saber, porque tudo que vem disso, vem muito mais coisa. Esse livro, logo de cara que eu comecei a ler ele, eu senti muito, muito a vibe de A Maldição, A Maldição do Cigano, né, como era publicado antigamente, o que me faz, assim, achar realmente interessante como o King determinava que ele ia escrever como Stephen King, como ele ia lançar como Richard Beckman, porque, assim, apesar de ser histórias totalmente diferentes e nada a ver, o ritmo e a ideia do livro segue muito pra mim, pelo menos foi minha experiência com A Maldição do Cigano, que é aquele tipo de thriller que vai direto ao ponto, ele não é muito grande, tem ali umas 300 páginas, você sabe que a coisa vai correr, ele não fica enrolando pra começar também, ele já te coloca no problema direto de cara, e é até interessante você, no começo do livro, você fica se perguntando pra onde que vai, se, tipo, tudo que tava na sinopse já aconteceu ali nas primeiras páginas, o que que vai se desenrolar nessa história? Então, eu senti muito essa vibe mesmo de A Maldição do Cigano, que foi um livro que eu gostei bastante, então eu já comecei gostando muito. Eu também gosto muito desse King que escreve obras com poucos personagens, aqui eu acho que é o maior exemplo disso, e o melhor, talvez, até agora, pelo menos, que é, no caso, uma história que tem basicamente dois personagens, e você fica se perguntando como que você vai sustentar essa história, e como você vai passar e não deixar cansativo com duas pessoas só o tempo todo. Então, acho que, claro, quando essas histórias são escritas de uma forma bem feita, feita de uma forma, assim, bem estruturada, é claro que funciona, né? E se não, você já cansa do livro e não vai embora. Mas, enfim, gostei muito dessa pegada dele, assim, de bem mais intimista, porque você conhece mais os personagens, você chega a um ponto que você tá quase ali prevendo como eles vão agir, e... o que é muito angustiante. Também gosto muito desse clima claustrofóbico que a história passa, mesmo, de acontecer basicamente num ambiente só, porque, né, como eu contei pra vocês, ele vai ser resgatado, vai ser levado pra casa da Anne, e daí lá as coisas vão se desenrolar de uma forma um pouquinho bizarra. Mas toda... boa parte do livro se passa, então, ele nesse quarto, até porque ele tá todo arrebentado do acidente, então, esse clima de você tá dentro com ele, a história não sair de perto do personagem, e ele tá ali naquela situação tão diferente, te passa muito essa sensação de tá vivendo aquilo ali, eu acho muito legal. E outra coisa, assim, que é, pra mim, de longe, o maior ponto de Misery é a construção da Anne Wilkes, o que o Kim Pai do Queer, pra mim, é simplesmente fascinante a forma como ele constrói essa personagem, assim, todas as nuances dela, não é só o que ela faz, o que ela é, eu não quero entrar muito em detalhes pra não dar spoiler, mas não é só, assim, a loucura dela, né, mas é todos os motivos e todas as coisas em volta disso, amarrado numa situação super única ali, né, muito, assim, excepcional, então, eu acho maravilhoso, assim, a Anne Wilkes se transformou pra mim em uma das minhas personagens preferidas do Kim, o que eu espero que todo mundo entenda, né, não quer dizer que eu concorde ou que eu apoie, o que ela faz, é bem questão mesmo, assim, de uma personagem tão complexa e tão fora da caixinha. Uma das coisas também que eu gostei bastante desse livro é que eu, aqui, vi o Kim quase que uma da sua pegada mais gore, assim, sabe, o que me remeteu a um escritor que eu falo sem parar aqui no canal que eu adoro, amo de paixão, que é o Clive Barker, que tem essa pegada um pouco mais descritiva, um pouco mais extrema e bizarra dos acontecimentos, e eu senti que o Kim aqui, ele soltou a mão delasas a imaginação, porque nos episódios, assim, mais pesados de surtos, ali, que se vocês viram, vocês vão saber, é, realmente, assim, você sente, nossa, que o Kim mandou muito bem, porque a forma como ele descreve, você consegue visualizar a cena acontecendo, e, assim, com coisas que talvez nem precisava falar, mas ele fala. Outra coisa legal também, né, que aqui temos mais um personagem do Kim, que é escritor, dentro de uns vários que ele tem ao longo da sua obra, é, mas eu gosto muito dessa pegada, primeiro, porque adoro as dicas de leitura que ele acaba me passando, uma hora eu vou ter que parar pra anotar, realmente, todas as indicações, porque isso é muito legal, mas eu gostei muito da situação em que o personagem se vê aqui, em que ele se depara com a sua fã número um, como ela se intitula, e faz um paralelo muito interessante, né, com o quanto, é, os leitores, eu acho um pouco mais difícil, porque não é uma, digamos assim, uma arte tão praticada aqui no Brasil, então eu não vejo tanto isso, mas, por exemplo, você pega, assim, as pessoas com os atores, né, os fãs com os seus atores, o quanto, às vezes, eles acham que podem controlar a vida da pessoa, porque ela é uma figura pública, porque ela é um ídolo, ela, tipo, enfim, né, mas pode fazer um paralelo mesmo o quanto esse endeusamento das pessoas que são por trás das obras ali acabam prejudicando a própria vida delas, né, o que a gente vê acontecendo em diversos, né, tipos de fãs, de paparazzi, enfim, é bem complicado, eu achei bem interessante o King trazer isso. Outra coisa bem interessante aqui é que nós temos o King mostrando o quanto ele é um King super master, né, maravilhoso e perfeito, porque ele consegue, então, a gente vai acompanhar um pouquinho aqui de uma história que o povo vai acabar escrevendo, e essa história dentro da história também é muito interessante, então, ah, eu sou bem fã de carteirinha mesmo, caderninha do King, mas eu realmente aqui, eu tive que bater palmas, porque ele criou uma história dentro da história e essa história, mesmo sendo super fanfarrona, é interessante, ou pelo menos a situação e como ele vai sair ali de um problema que ele vai encontrar para escrever a história, então, enfim, isso é demais. Durante o começo da história, eu me peguei, assim, tentando criar teorias e tentando fazer mil coisas para conseguir bolar na minha cabeça uma forma de o protagonista sair da situação que ele se encontra e, não sei, pelo menos foi a minha experiência de vez em quando eu falava nossa, cara, é só você fazer isso, é só você fazer aquilo, você não faz isso, porque você não faz aquilo. E daí, conforme a história vai andando e você vai conhecendo os personagens, você vê que não é uma situação tão simples assim, porque tem mais fatores envolvidos além das coisas óbvias que a gente pensa no começo da situação, então, eu achei isso muito genial a forma como ele construiu e também, não sei se ele se aprofunda tanto assim a ponto de ser uma coisa que a gente tem que ressaltar, mas eu gostei muito sobre ele, que seja, tocar no assunto e falar sobre problemas psicológicos, doenças mentais e que não estão exatamente no controle da pessoa, isso é muito legal, é muito bacana, além de todas as coisas que ele fala sobre os vices, né, ali com o protagonista e tudo mais, e como, mesmo numa situação assim que ele se encontra um pouco extrema, às vezes ele se vê feliz por ter se livrado, por exemplo, de um ou outro vice que ele tinha, eu acho muito legal essas relações, assim, esses problemas psicológicos mesmo que o King vai trabalhar nessa obra aqui, como eu disse, não talvez tão diretamente, tão profundamente, mas que pra mim ainda acho super legal e, claro, o foco dele sempre é colocar numa situação de terror, horror e uma situação onde alguma cagada vai acontecer, mas, enfim, eu acho bem legal trazer essa história, trazer esses personagens um pouco diferentes, diferentes daqueles, né, amorezinhos que a gente sempre adora. Acho que esse foi de longe o livro do King que mais me chocou, que mais me deixou nervosa, que me deixou agoniada, porque realmente, assim, eu não estava tão preparada, eu acho, pra tudo que ia acontecer e, enfim, não tem como não dar cinco estrelas pra esse livro porque ele é bom do começo ao fim, tem o desenvolvimento muito bom, o clímax muito, muito massa, um final muito legal, assim, então, tipo, ele é muito perfeitinho, pra mim, assim, como narrativa, como construção de personagens, como lógica de sequência de história, pra mim, ele manda muito bem, do tamanho certo, daquele, tipo, rápido que você engole porque você quer saber o que vai acontecer, então, assim, com certeza, um dos melhores, melhores do King. Em 1990, então, foi lançada uma adaptação desse livro com o mesmo título, né, Misery em inglês, mas aqui no Brasil foi trazido, então, como louco, como exceção e traz aí na direção o Rob Reiner, que também é um diretório que já dirige algumas coisas do King, entre elas, o Conta Comigo, que também é super maravilhoso, então, tipo, eu tinha muito como não dar certo. E, mas aqui, desse filme, com certeza, a primeira coisa que eu tenho que exaltar de longe é a atuação da Cat Bates e não é por acaso, né, que ela ganhou um Oscar pela atuação desse filme porque a mulher tá simplesmente, assim, maravilhosa. Ela é a Annie Wilkes, assim, perfeita, apesar de que aqui, né, já que a gente tá falando do livro também, fazendo um paralelo, eu acho que a Annie Wilkes do filme, ela é um pouco menos do que a Annie Wilkes do livro em questão de gravidade das coisas que ela faz, o modo como ela se desenvolve, eu acho a Annie Wilkes do livro mais completa, é claro, né, você tem toda uma construção bem maior no livro, mas o que a Cat Bates entrega com o roteiro do filme é simplesmente fantástico, assim, eu acho que eu teria muito medo de cruzar com essa mulher na rua porque ela tem aquela cara de maluca total, assim, ao mesmo tempo que ela tem aquela cara super queridinha no começo ali da história, então eu acho que, assim, realmente ela carrega o filme nas costas e não tem como não gostar dessa Annie Wilkes. O ator James Kent que vive, então, o nosso Paul Sheldon, eu achei que foi um ator assim que não caga e não cheira, ele entregou ali mais ou menos, acho que o que o filme se propunha, sei lá, digamos assim, mas não foi algo também muito excelente, não vi nada de muito genial, assim, achei que talvez poderia ter falado um ator um pouco melhor, mas não que ele tenha, tipo, decepcionado, digamos assim, mas o filme como um todo ele é muito bom, ele segue muito a linha realmente do livro, entrega ali basicamente quase tudo, digamos, ficam algumas cenas que eu gosto bastante do livro que ficaram de fora do filme, mas teve algumas outras coisas que tem no filme que não tem no livro que também funcionou super bem, então, realmente, acho que esse filme vai acabar e concorrendo como uma das minhas adaptações dos livros do King preferido, porque realmente é fantástico. Gostei bastante também ali das cenas mais gráficas do filme, assim, ele dá uma movimentada em relação ao livro, na verdade, movimentada não, uma modificada nas cenas, mas que funciona super bem, porque, claro, você tá liando ali, você tá imaginando, mas você tá assistindo, é muito mais errado, e também toda a preparação, assim, o Paul Sheldon, quando ele chega na casa da Anne, ele tá todo arrebentado, a maquiagem que eles usam nele é muito bizarra, assim, no corpo dele, não digo nem no rosto, assim, mas no corpo dele, não foi algo que eu imaginei lendo o livro e que fiquei, assim, bastante chocada, nossa, caramba, uma pessoa ficaria arrebentada depois do nosso tempo de carro, e outra coisa bem legal também é a ambientação ali, porque você vê toda aquela filmagem, digamos, na casa da Anne ali, né, que é uma casa bem longe, né, de todas as outras, digamos assim, ela vive mais pro interior, então, você vê toda aquela neve, você vê toda a distância que a casa dela tá, não tem nada perto, te dá bem mais, assim, essa sensação de, o tamanho da desgraça que esse cara se enfiou. Enfim, esse é um dos filmes aí dispensáveis, acho, pros fãs do King, fãs dessa obra em específico, vale muito o pena assistir, ele é um filme realmente muito, muito bom, e no momento que eu fui assistir, estava disponível no Prime Video, não sei se vai estar ainda, mas eu assisti lá, então, se você ainda não assistiu, já leu o livro, se tiver assim, corre lá, que ainda dá tempo. Queria fazer um adendo aqui, que na verdade, eu sei que tem mais uma atriz que ela fez, a Annie Wilkes, na série, então, do Castle Rock, mas como eu não vou assistir a série, enquanto eu não terminar todas, os livros do King, porque eu não gosto de spoilers, pode ser que eu pegue algum, vou poder conferir, então, essa atuação dessa atriz, como a Annie Wilkes, que é uma atriz que eu conheço e gosto bastante, só depois, então, vai ficar aí mais pro futuro. E como essa história, ela rende pra caceta, não serve só pra fazer um filme, também teve diversas adaptações pro teatro dessa história, porque, né, simplesmente fantástico, eu não vou sentar todas aqui, porque não faz muito sentido até, mas uma delas me chamou a atenção, que foi uma feita em 2015, que traz como pocheldo o Bruce Willis, e achei super legal ver algumas fotos, assim, bem interessante, queria ver se eu conseguiria achar na internet pra assistir, né, a peça, mas não sei se é uma coisa tão fácil assim, porque foi feita na Broadway, não sei se é um material que é de fácil acesso de achar, se vocês souberem, por favor, deixem aqui nos comentários, que eu acho que ia ser bem legal assistir, e recentemente, super recentemente, esse ano de 2022, tá rolando, então, em São Paulo, não, na verdade, acho que nesse momento do vídeo já acabou, mas rolou em São Paulo, então, uma peça aí bem legal, que trouxe no elenco a Mel Lisboa, como Annie Wilkes, que eu achei bem legal, até acho que vi um videozinho da chamada pro jornal, que eu achei que até era bem legal, assim, né, ela queria muito ter conseguido ir assistir, é, em São Paulo, mas acabou que eu não tinha lido, e não deu tempo, e nem sei se ia rolar mesmo, mas, enfim, quem foi, né, disse que gostou bastante, que foi bem maneiro. Ah, o cara que vive o Paul Scheldon, é o Marcelo Ayroldi, eu conheço o ator, mas eu não sabia o nome dele, então, eu tive que dar uma olhada pra falar aqui pra vocês, e parece bem interessante, né, deixa aqui embaixo também, se você foi assistir, e se você gostou. Então, galera, por aí é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui, deixa aqui embaixo, se você já leu, se você já assistiu, se você já assistiu pessoalmente, se você gostou, e, enfim, se tem vontade de ler, né, vou gostar bastante de conversar com vocês nos comentários, e a gente se vê então por aí.